Engavetamento na Fernão Dias. O acidente foi registrado na altura do KM 897 em Cambuí, sentido Belo Horizonte. O engavetamento interditou a rodovia Fernão Dias. Segundo a concessionária Arteres, a pista no sentido Belo Horizonte ficou totalmente fechada após o acidente. Pouco tempo depois, uma das faixas foi liberada, mas o trânsito permaneceu lento, chegando a 11 km de congestionamento à noite. A concessionária também disse que o acidente deixou duas pessoas feridas. Uma jovem de 23 anos morreu após o carro em que ela estava bater em um caminhão guincho. Uma testemunha disse a PM que seguia pela BR-491, sentido Alfenas, a Areado, quando o carro veio em sua direção. Tentou frear, mas acabou batendo na lateral do veículo. O motorista do caminhão disse para a polícia que removia um carro que tinha se envolvido em um outro acidente no local. Quando, ao fazer uma manobra, em um lugar proibido, não percebeu o gol vindo em sua direção. Segundo a PM, quatro pessoas ficaram feridas. Todas foram levadas para o hospital Alzira Velano. Alessandra Aparecida Alves não resistiu aos ferimentos. Uma carreta carregada com 26 toneladas de água de coco pegou fogo no KM 751, na rodovia Fernão Dias, em Três Corações. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de 46 anos, natural de Vila Velha, no Espírito Santo, saiu de Belo Horizonte, sentido São Paulo, quando precisou parar a carreta, após um dos pneus furar. Ainda, segundo um dos militares, o motorista saiu para pedir ajuda e, ao retornar, notou que o pneu estava em chamas. A cabine do veículo ficou destruída. Já a carga permaneceu intacta. Ninguém se feriu. A pista ficou interditada por cerca de uma hora. Um homem de 26 anos morreu na tarde de ontem, após o carro em que conduzia capotar na BR-265, na saída de Santana da Vargem para Boa Esperança. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro saiu da estrada e capotou por aproximadamente 30 metros, parando próximo a uma porteira de uma propriedade rural de Santana da Vargem. A polícia ainda disse que o motorista do veículo, Washington Henrique Martins, de 26 anos, que é natural de Lavras, não resistiu. O corpo foi encaminhado para o IML de Varginha. Três pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam bater em um poste em Itajubá. Um casal que estava no veículo precisou ser retirado das ferragens pelos bombeiros. Uma criança foi socorrida por terceiros. Segundo os militares, o acidente foi na Avenida Poços de Caldas. O homem de 30 anos e a mulher de 24 anos estavam inconscientes no momento em que foram socorridos. O casal foi levado para o Hospital das Clínicas pelo SAMU. As causas serão investigadas. Em Nepomuceno, quatro veículos se envolveram em uma batida na Avenida Monsenhor Luiz Gonzaga. Segundo testemunhas, o veículo Gol aguardava outro carro estacionar quando um Uno veio e os atingiu. Um quarto veículo que vinha logo atrás também se envolveu na confusão. Não houve feridos.